Fala aí, torcedor Santista, mais um vídeo no ar. Hoje um vídeo pra puxar um pouquinho do lado do profissional, né? Trazer um pouquinho pra base, porque na terça-feira, né? Hoje eu cheguei aqui, na terça-feira saiu a lista dos convocados pra Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, que não é o torneio mais importante de base, mas é o mais chamativo, né? Por isso que o pessoal dá tanta atenção, né? Mas realmente não é o torneio mais importante de base na temporada do calendário da base, né? Sub-20. E não digo nem só pro Santos, claro, eu digo pra todos os clubes. Porque o estadual normalmente é mais longo, mais estruturado. Agora tem o Brasileirão, Sub-20, que também é muito bem organizado. Mas a Copinha é o que chama mais atenção, que é o começo do ano, o futebol tá parado, todo mundo volta os olhos pra Copinha. E costuma, afinal, ser o feriado, né? O feriado da cidade de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, e sempre chama muito a atenção. Esse ano, inclusive, supostamente seria pra ser o Pacaembu, mas o Pacaembu não vai estar pronto a tempo, não sabemos onde vai acontecer, né? Mas, enfim, a Copinha, a gente vai falar do elenco do Santos. A Copinha vai comentar rapidinho sobre esse elenco, sobre isso. Muitas especulações no elenco profissional, a gente sabe, negociações e tal, Mas amanhã a gente tá com isso aqui, na sexta-feira, a gente faz um resumo, alguma coisa assim. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Eu já começo falando sobre os goleiros, porque tem pelo menos três goleiros muito bons aí, tá? Pode parecer uma exageria da minha parte, mas realmente tem bons goleiros aí. A gente começa com o Gustavo Jundi, é o primeiro goleiro. Gustavo que vai pra segunda a Copa São Paulo, disputou em 2023 também, tem 19 anos. É um bom goleiro, até falhou um pouquinho na fase decisiva do Campeonato Brasileiro de Sub-20, da própria Copa do Brasil, Sub-20 também falhou nos Jogos contra o Corinthians, mas é um bom goleiro mesmo, vale a pena ficar de olho. O Jackson também, que tem 17 anos, tá no Sub-17, inclusive, é claro. Primeira Copa São Paulo, deve ser o reserva, não deve jogar, mas é muito bom goleiro também. O terceiro goleiro é o João Fernandes, que é João Vitor, né, no caso, ele tem 19 anos também, vai pra segunda Copinha. É um bom goleiro, mas eu acho que ele tem um pouquinho mais de potencial do que os outros. Mas também é um bom goleiro, tá? É um goleiro interessante, que fez, inclusive, boas partidas no próprio Paulista Sub-20 desse ano, que o Santos foi eliminado precocemente, infelizmente. É um bom goleiro que foi eliminado cedo pelo Red Bull Bragantino. E o último goleiro, pra mim, inclusive, é o mais promissor. É o Rodrigo Falcão, tem 18 anos, vai pra segunda Copa São Paulo, foi reserva na Copinha de 2023. Mas o Rodrigo é um goleiro muito promissor, interessantíssimo, tem um bom jogo com os pés, sai pro meio do gol. Enfim, o Rodrigo Falcão é um ótimo goleiro, e eu acho que tem futuro este jovem, fechou? Aí a gente passa para os zagueiros. Os zagueiros, o Santos tem o André Claus, que tem 18 anos, vai pra segunda Copinha. O Diego Borges, que tem 19, também vai pra segunda Copinha. O Matheus Matias, que tem 18, 19, perdão, e vai pra primeira Copinha, né? Porque esse ano ele não jogou. O Samuel, tem 17 anos, também vai pra primeira Copinha. Aliás, olho nele, viu? É um ótimo zagueiro o Samuel. Pra mim, é o mais promissor de todos esses zagueiros. É muito bom. E o Thiago Balieiro, o irmão do Vinícius Balieiro, vai pra terceira Copinha já, disputou em 2022 e 2023. O Diego Borges, até faltou citar agora, ele jogou no Falcon, né, do ano passado, no Falcon do Sergipe, e jogou quando o Santos. O Santos contratou ele a partir daí. Inclusive, é um bom zagueiro também. Mas o mais promissor é o Samuel, inclusive, frequenta as seleções de base. É um ótimo zagueiro esse aí, vale a pena ficar de olho. Laterais, a gente tem bons laterais também, viu? Vale a pena prestar atenção por aí. O primeiro é o Diogo Corrê, que tem 20 anos, já vai estourar a idade de cima e 20, né? Ele vai disputar a Copinha pela segunda vez. O Diogo é lateral esquerdo, faz meio campo também. É um bom lateral. Um bom lateral é interessante, dá uma olhada também. Esse é muito bom jogador. Eu ia falar craque, mas falei, eu vou dar um peso extra pro coitado do menino. Mas é muito bom jogador. JP Sherman, lateral direito, de 17 anos, vai disputar a Copinha pela segunda vez. Esse ano ele foi reserva, mas ele é muito bom lateral. Jogador de seleção de base também. Vale muito a pena ficar de olho no JP Sherman, tá? Pedro Ian, também, de 17 anos, vai disputar a Copinha pela primeira vez. O Robert, de 19 anos, também vai disputar pela primeira vez. O Robert, lateral direito também. E o Souza, que é outro e frequenta muito as seleções de base. O Souza aqui, diretamente o Souza na navela, inclusive, em todas as apresentações do Carinho e dos reforços. Enfim, o Souza ficou por lá. Segundo a Copinha que vai disputar, é muito bom jogador também. Vale a pena ficar de olho. Mas, pra mim, o principal destaque das laterais é o JP Sherman. Meio-campistas. A gente tem alguns meio-campistas que, inclusive, estouram a idade, né? O Balão, por exemplo, é um deles. 20 anos, vai pra terceira Copinha. Ele fez boas Copinhas. Já era o capitão do Sub-20 no ano passado. É, no ano passado não, né? Esse ano, que é a temporada passada, 2023. Não fez um bom ano, infelizmente. 2022 foi bem melhor. Mas ele é bom jogador. Acho que pode demonstrar alguma coisa aí na Copinha. Segundo meio-campista é o Bernardo. Tem 18 anos, vai disputar a Copinha pela primeira vez. É um meia-clássico, um meia-armador. Esse é muito bom jogador. Eu gosto muito dele também. Vale a pena ficar de olho no Bernardo. E eu vou contar com agora, inclusive, né? O Gabriel Bontempo também é bom jogador. Tem 18 anos, vai disputar a Copinha pela segunda vez. Esse ano ele entrou em algumas partidas, se eu não estou enganado. O Orlando Ribeiro gosta muito do futebol do Gabriel Bontempo. O outro meio-campista é o Gustavo Henrique. O Gustavo que já fez a lateral direita algumas vezes. Inclusive, tem 18 anos só. Vai para a segunda Copinha. Mas é um jogador versátil. É um jogador versátil que também vale a pena ficar de olho. Se não tem tanta técnica, compensa com muita vontade e muita versatilidade. E o Gustavo. Outro meio-campista é o Rian, que vai disputar a Copinha pela terceira vez. O Rian já tem 19 anos. Tem alguma experiência ali. E eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas sobre o futebol do Rian. Porque ele já teve uma boa Copinha e uma nem tão boa. Um paulista também meio a meio, né? Um bom e outro nem tão bom. Eu prefiro esperar um pouquinho para dar um veredito sobre o Rian. Outro é o Kevin Maldos, que vai estourar a idade. Inclusive, o Kevin já tem 20 anos. Mas vai disputar a Copinha pela primeira vez. Porque nas outras vezes ele estava lesionado, né? Estourou o joelho. Já chegou a torno profissional. Já fez gol, inclusive, em Libertadores. Na vitória por 2 a 0. Por 2 a 0, não. Vitória por 5 a 0 sobre The Strongest. O Kevin fez um gol, tá? Mas, primeira vez que vai disputar uma Copinha é para ganhar ritmo, provavelmente. Outro meio-campista é o Martins, que vai para a primeira Copinha, tem 18 anos. Menino muito jovem. Ainda vai adquirir experiência por aí. E o último meio-campista a gente já conhece, já sabe, já se treinou no profissional e tudo. É o Miguelito, que apesar de ser tudo, só tem 19 anos. O boliviano que vai para a sua... Na verdade, vai para a segunda, né? Está escrito ali até, você pode ver na imagem. Segunda Copinha. Mas, efetivamente, é a primeira. Porque esse ano ele foi escrito, mas, infelizmente, ele teve aqueles problemas. A mãe dele acabou falecendo. E o Odaí puxou ele para treinar profissional também. Acabou que não disputou a Copinha, o Miguelito, né? Mas, é um jogador que vai disputar pela primeira vez. Vai pegar um pouquinho de cancha, né? Mas, é excelente o Miguelito. A gente sabe, vale a pena ficar de olho. É um menino talentosíssimo. E, no ataque, a gente finaliza com o compatriota, já do Miguelito. Enzo Monteiro, que vai fazer 19 anos. O Enzo vai escutar a Copinha pela primeira vez também. É um centroavante com algumas limitações, é verdade. Mas, acho que vale a pena um teste aí para o público geral ver ele. Outro que a gente tem ali é o Felipe Laurindo, que tem 18 anos e vai escutar a Copinha pela primeira vez. É um atacante promissor, tá? Acho que vale a pena prestar atenção nele também. João Vitor tem 16 anos, é muito jovem. Vai escutar a Copinha pela primeira vez também. Deve ser um reserva ali, não deve ser tão utilizado agora. É mais para pegar a experiência mesmo. Outro que tem só 16 anos é o Luca Meieres, que é um ótimo atacante. É promissor demais. Foi muito atilheiro no Sub-15. Mas, a gente sabe, é muito jovem também, né? Ficar só no banco, pegar uma experiência. O Luca, que vai escutar a Copinha pela primeira vez também. E, nas contas, a gente tem o Matheus Xavier, que tem só 16 anos também, disputar a primeira Copinha. Mesma circulação dos dois. Deve ser banco, só pegar uma experiência. E aí, na frente, são dois jogadores mais versáteis. O Rodrigo César, que tem 17, vai disputar a Copinha pela primeira vez. Mas, ele já disputou o Brasileirão, o Sub-20 também, né? O Paulista, o Sub-20. É um bom jogador também, jogador de versatilidade. Eu, particularmente, gosto muito do Rodrigo. Acho um bom jogador. E, tem 17 anos só. Pode ainda ficar mais um tempo maturando na base, né? O último é o Victor Michel. O Victor Michel tem 20, já vai escutar a idade da base. Já disputa a Copinha pela segunda vez. Escutou em 2022 também o Victor. E, se eu não estou enganado, o Victor fez a jogada do gol do 2x2 contra o Corinthians em 2022, né? Da final do Paulista Sub-20. Ou ele fez... É, ele faz jogada mesmo, é verdade. Eu ia falar se ele fez o gol ou não. Ele fez só, entre aspas, a jogada pro gol do Miguelinho. Então, é isso. Passando pelo elenco pra vocês conhecerem, os meninos que vão disputar a Copinha. O Santos está dia 4 de janeiro, contra o Remo, lá em Diadema. O grupo do Santos é a sede em Diadema, claro. O grupo é Santos, Remo, Água Santa, o dono da casa. E o Nova Venecia, lá no Espírito Santo, o time do Richard São Pombo. O Richard São Pombo, se eu não me engano, é dono até no time. Mas, enfim, são equipes ali com projetos interessantes, de jovens talentos, um time tradicionalíssimo, como o Remo. O Água Santa chegou às 4h de final, foi eliminado pelo Santos nessa Copinha de 2023, 1x0. Então, assim, grupo difícil. O Santos vai ter desafios interessantes. Mas, eu acho que o time é muito bom. Tem um núcleo ali de jovens, futuramente, inclusive, pra jovens de 17, 18 anos, pra disputar mais Copinhas. Grupo bem interessante. E tem um técnico que, eu sei que muita gente torce o analista por Orlando, mas eu acho o Orlando um bom técnico. Ele precisa evoluir, principalmente em questões de leituras durante o jogo, mas ele é um cara que costuma armar muito bem seus times. Enfim, eu acho um bom treinador também. Vamos acompanhar, né? A gente vai ver aí, dia 4 de janeiro, logo, logo, volta a Copinha. O Santos, que é bom lembrar que tem campeão na Copinha, ganhou três vezes, ganhou em 84, 2013, 2014, busca o Tetra. Mais recentemente, né, nas campanhas de agora, esse ano a gente foi eliminar o nosso semifinal com a América Mineira, em plena Vila Belmiro, infelizmente. E no ano anterior, 2022, a gente perdeu a final pro Palmeiras lá no Alias, pro 4x0. Fechou? Mas assim, uma geração boa, bons talentos, vale a pena ficar de ouro. Comenta aí quem que você conhece, já desse link, quem você acha que é muito promissor. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu!